é bem pessoal vamos de shiba Inu e seu shiba token que segue ameaçando romper para baixo essa nossa grande cunha triangular a gente está quase desenhando o corpo real de Kendall aqui vendedor para baixo para fora dessa grande cunha triangular até aumentar aqui vocês vejam que o fundo do dia 18 de setembro ficou em mil e exatamente mil a gente não perdeu a gente não perdeu o fundo desse dia 18 de setembro o fundo de hoje até agora 21 de setembro quarta-feira ficou em 1032 então de uma maneira geral a gente parece tá desenhando uma sub figura triangular nesse estresse aqui da base a base dessa grande cunha triangular que a gente vem desenhando desde fevereiro desse ano vamos ver se efetivamente o shiba token vai promover a explosão ascendente dessa sub cunha triangular que tá estressando aqui a base dessa nossa grande figura triangular mais ampla mas a btc tá muito volátil baixo porque o dxy segue ganhando tração chegou a fazer a máxima hoje em 110.86 lembrando que o dxy mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta contra ienes japoneses euros francos suíços dólares australianos e vocês vejam que o do euro tá na mínima de 20 anos nesse momento o dólar vai exportar mais de um por cento acima do euro agora um dólar compra 1.01 e alguma coisa de euro ou seja isso é bizarro a gente tá presenciando uma verdadeira camisa de força isso não tem como se sustentar muitos economistas já estão reportando a inviabilidade do serviço da dívida norte-americana norte-americana que com mais esse aumento é do que o fed deve concluir hoje em 0.75 a dívida pública norte-americana vai aumentar em mais de dois trilhões ou seja tudo isso acaba pressionando a btc também para um alívio nessa corretiva e se a btc reagiu shiba token volta a beijar aqui o centro gravitacional da nuvem na altura de 1300 eu tenho para mim que a gente não vai perder essa cunha triangular aqui tá apesar da gente tá conquistando aqui ameaçando formar um desenho para fora para baixo da aresta inferior isso aqui rapidamente deve voltar a estressar a aresta superior na extensão na altura de 1300 vamos ficar com um olho no fed e outro olho no shiba token e gente a o ecossistema os devs do ecossistema shiba inu é reportaram que a empresa responsável pelo desenvolvimento do shibarium confirmou que no último trimestre de 2022 que termina agora em setembro é o último trimestre vai ser lançada a testnet pública da camada 2 de validação shibarium que vai emprestar instantaneidade não só as transações do ecossistema shiba inu mas a qualquer defy que rode na rede etéreo na verdade é uma segunda camada de validação e dimensionamento que vai responder as demandas de escalabilidade da rede de ethereum como um todo e nesse cenário fica a possibilidade de queima de shiba tokens dentro dessa sistemática não só o uso de gás mas também é do que vai que vai ser o token bone mas também eventualmente a queima de shiba token vamos ver como vai ser o mecanismo é e a convivência entre o uso do do gás que vai ser o token bone e uma possível queima que ainda não foi confirmada mas que fica no radar já que é preciso queimar alguns trilhões de shiba tokens para que o supply diminua efetivamente já que uma queima num patamar de bilhões ainda é muito pouco a queima tem que avançar para casa dos trilhões trilhões para diminuir o supply e aí sim a gente ficar mais próximo do one cent dream aqui para o shiba token para que ele possa continuar a escalada dele explosiva numa numa sequência ondulacional como aqui ó depois de uma grande acumulação triangular que durou basicamente de 24 de de maio de 2021 até um de outubro de 21 depois a gente explodiu numa torre em três ondas talvez a gente esteja é protagonizando a mesma grande acumulação triangular para depois explodir numa torre que pode levar o shiba token para novos patamares é em termos de all time high vamos ver como isso vai se desdobrar tudo depende agora da decisão do Fed que vai acontecer em poucos minutos tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com XTZ e Atom e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco